Cerca de 100 motos são roubadas ou furtadas por dia em todo o nosso estado de São Paulo. Um cenário alarmante destacado em um estudo feito pela FECAP é apenas um dos motivos que tem impulsionado a busca pelo seguro para esse tipo de veículo. Assim que decidiu comprar a motocicleta, Rafael imediatamente contratou um seguro para o veículo. Foi um acordo que eu tive com a minha esposa, na verdade, eu sempre tive carro, e é muito importante, eu tinha seguro no carro, eu adquiri a moto, e aí foi um acordo entre ela colocar um seguro na moto para ter proteção, tanto da minha vida quanto do bem também. Mesmo sem utilizar o serviço da seguradora, o barbeiro reconhece a importância dele para o dia a dia com o veículo vulnerável. É uma moto financiada, como muita gente passa também por isso. A primeira coisa que a gente pensa é uma questão de roubo ou até mesmo acidente, mas o seguro, se a gente analisar, tem a questão da minha vida também, tipo, se precisar de algum médico, algum remédio ou algo do tipo, tem a proteção tanto da pessoa quanto da moto, porque a gente está mais vulnerável, na moto não tem a proteção igual a um carro. Um estudo feito pela FECAP apontou que por dia em todo o estado de São Paulo são furtadas ou roubadas cerca de 100 motocicletas. Uma realidade que tem motivado as buscas pelo seguro, que oferecem uma proteção não só para o veículo, mas também para o condutor. Especialista no setor de seguros há mais de 30 anos, Paulo revela um crescimento de mais de 20% nas contratações do serviço para motos só no primeiro trimestre deste ano. Pós pandemia, houve um aumento muito grande no número de motocicletas, principalmente para entregas de compras digitais. Então, muitas dessas motocicletas são motocicletas de trabalho. Então, há necessidade de fazer o seguro, porque trata-se do bem usado para o ganha-pão das pessoas. Considerando que no estado de São Paulo aumentou em 27% no último quadrimestre o número de roubo e furtos de motocicletas. Semelhante ao seguro de carros, o de motocicletas também oferece várias vantagens, apesar do valor corresponder a cerca de 30% do veículo. É um pouco mais elevado esse percentual do que o automóvel, até pela vulnerabilidade. Mas se nós considerarmos um custo de uma motocicleta média de R$ 2.400, se você dividir em 12 vezes, dá R$ 200 por mês. O prejuízo que essa pessoa pode ter em um mês é muito maior do que isso, tanto da motocicleta quanto para danos físicos. Só de janeiro a maio deste ano, mais de 767 mil motocicletas foram adquiridas pelos brasileiros, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o que corresponde à alta de 19,97% no comparativo ao ano passado. Apesar das vantagens oferecidas pelo veículo sobre duas rodas, ele também traz alguns riscos, que em algumas situações podem ser evitados por meio do seguro. As pessoas costumam fazer contas e contas, mas o primeiro bem é o importante na nossa vida, então é a questão de segurança. E é um patrimônio, é um capricho que a gente tem, a gente trabalha bastante, então coloca porque faz muito sentido, entendeu? Mas vale a pena, né? Vale a pena sim pelo preço, né? Uma segurança é um bem que você trabalhou tanto, lutou tanto para conseguir. É o teu meio de trabalho também, para muita gente, né? Então vale a pena, vale a pena você investir para também não ser pego de surpresa, numa situação como essa, ser assaltado, furtado. E aí, o que você faz para você recomeçar novamente do zero?